Bom dia a todos, obrigado pela presença. A gente está aqui hoje para apresentar o Gilson. O Gilson já há algum tempo, a gente vem se falando, tentando trazê-lo, trabalhar com o Gilson, mas nos últimos dois, três anos, até em razão da performance, ele sempre conseguiu a manutenção dos contratos e dessa vez foi possível desde o início da primeira conversa em que apareceu a oportunidade de vir ao Botafogo. O Gilson respondeu muito bem, pediu para conversar com os agentes, uma conversa muito rápida. Então, um atleta com uma experiência muito grande de Série A, Série B, um atleta que tem uma condição física muito boa, consegue jogar com o lateral, consegue, chegou a fazer algumas poucas vezes também, mas fez uma médica jogando na linha da frente, versátil, tudo em cima do que a gente precisa observar e levando em consideração o número de inscritos e também atendendo as condições do Wagner. Conversando com o Wagner desde o primeiro momento, o Wagner pediu para que a gente trabalhasse essa contratação e a gente foi muito feliz conseguindo se finalizar de uma maneira rápida. O Gilson, entendendo o momento, se disponibilizou imediatamente a vir para Ribeirão, para já iniciar os trabalhos. Então, aproveitar o momento e te desejar as boas-vindas, Gilson, que você possa desempenhar no Botafogo o mesmo futebol que você vem desempenhando ao longo da sua carreira para que você consiga os seus objetivos individuais e que o coletivo a fim de a gente possa também ter um bom ano. Vou passar a palavra para vocês e depois a gente vai dar as fotos. Gilson, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado. Uma boa temporada para você. Você foi um dos últimos a chegar na semana passada, começou os trabalhos aí e já deve ir para o jogo. Essa questão da contratação do Guilherme Romão. Queria saber como é que você está fisicamente, está pronto para o jogo? Não tem prontema nenhum para a quinta-feira? Bom dia. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar de volta aqui. Como você mesmo falou, eu acabei chegando aí, fui um dos últimos a chegar, né? Tem uma semana que eu estou trabalhando. Acredito eu que se o professor optar por mim, para a partida de um titulador na nossa estreia, vou estar sempre parado. Claro que não vou estar 100% ainda, mas com certeza vou estar preparado para dar o meu máximo e, juntamente com os companheiros, vou poder realizar uma partida segura, uma partida equilibrada e começar bem o campeonato polêmico, que é muito importante. Bom dia, Gilson. Bom dia. 2007, né? Sua primeira passagem pelo Botafogo já há um tempinho, 13 anos atrás. Acho que você estava no começo da carreira, né? Volta com 33, sendo o jogador mais experiente do time até aqui, não só em questão de idade, mas até na rodagem também, né? Os clubes que você passou. Basta vir também para ser uma coisa de liderança aí, de contar um grupo que é bem jovem, né? Queria que você lembrasse um pouquinho da tua primeira passagem, como foi lá em 2007, e como você chega agora? Gilson, jogador, e entende esse elenco jovem, novo aí, para essa disputa dessa temporada, Gilson? Primeiramente, estou muito feliz de estar retornando no Botafogo, como em outro patamar, com projetos ambiciosos, de crescimento, e isso me atraiu muito. Graças a Deus, conversei com o Léo, deu tudo certo, estou muito feliz de estar aqui. Desculpa te interromper, mas como foi naquele 2007? Em 2007, eu cheguei aqui, se não me recordo bem, se isso foi em maio, junho, eu cheguei a participar da Copa Paulista. Fiz alguns jogos, se não me daram, 4 ou 5 jogos, tem um tempinho, né? Após a passagem de 2007, minha carreira deu uma alavancada, graças a Deus aí, eu consegui jogar em alto nível por um bom tempo. Ainda estou jogando, até por isso, o Botafogo me contratou novamente, e esse ano, esse ano de desenvolvimento, eu espero que seja maravilhoso para todos nós, para o grupo, o Botafogo tem um projeto ambicioso, é uma organização extraordinária, tem profissionais competentes, o grupo, apesar de ser um grupo jovem, de idade, não quer dizer que seja um grupo que não tenha experiência no futebol, tem que deixar isso bem claro, é um grupo muito bom de trabalhar, foi muito bem recebido pelos jogadores, pela comissão técnica, enfim, pelo staff em geral. e eu espero que esse ano de 2020 seja um ano bom para nós, nós temos o campeonato paulista agora, e depois nós vamos ter o brasileiro, onde nós vamos traçar o nosso objetivo também, só que vamos pensar no paulista, nós estamos trabalhando muito, trabalhando forte, com dedicação, e muita responsabilidade, esperamos nós que nós possamos fazer um excelente campeonato paulista. Só para finalizar essa questão da tua experiência, você já tinha tido esse papel já, porque quer queira ou não, dá para fugir muito, você já tem uma experiência legal, uma bagagem diferente de muitos jovens aqui, e então você acaba tendo essa voz aí, de tentar orientar, de passar uma calma, uma felicidade, você já fez esse papel, vai ser um desafio para você, como você está enxergando isso? Olha, primeira vez, primeiro ponto que eu chego, que eu sou o jogador mais experiente do Lula, eu, como eu falei internamente aqui, com a minha apresentação para o grupo, eu vim para agregar, eu vim para ajudar, procurar ajudar os companheiros, fora de campo, dentro de campo, e vai ter umas posições juntos, levantar mais o clube, e com alguns jogos a gente conversa, tem uma certa experiência, estou indo no futebol há 14 anos, passei por muita coisa, discutei em todas as direções do futebol brasileiro, procuro sempre, no vestiário, conversar com mais jovens, trocar ideias, não é porque eu sou o mais experiente, que eu sei mais de eles, é uma troca de, como que eu posso falar, uma troca de ideias, eu tenho muito o que aprender com os jovens, e eles têm muito o que aprender comigo, e eu quero frisar bastante aqui, que o meu objetivo é, eu vim para agregar, para ajudar o clube, juntamente com esse grupo aí, que nós possamos ter um ano maravilhoso. Hoje, o senhor, apesar de pouco tempo de trabalho, deu para conhecer os companheiros, para entender a característica de cada um, e também da forma, da maneira de jogar do vale, não é, novos? Sim, já temos a ideia, eu tenho a ideia por um entendimento bom, primeiramente da, da maneira que o professor, que é que sua equipe joga, e com os companheiros também, o entrosamento, a cada treino que passa, vai evoluindo, claro que não é ideal ainda, são só sete dias que, eu estou treinando com eles, mas, eu posso garantir que, já temos um entrosamento bom, para investir competição, sim, e com o demor da competição, dos treinamentos, dos jogos, isso vai, só tem, tem de evoluir mais, né, e esse é o nosso objetivo, procurar crescer, dia a dia, treino a treino, joga a jogo, e que nós possamos ter, primeiramente, esse nosso primeiro semestre, do Nato Paulista, nós possamos ser muito felizes. e que nós possamos, e que nós possamos ser muito, para que nós possamos ser muito,